Meu nome é Débora Pérez, eu tenho 27 anos, estou de São Paulo e estou aqui em Dublin há 4 meses e meio. Meu primeiro dia aqui na escola foi o Induction Day, um dia bem interessante porque a gente conhece os alunos novos, os alunos que já estudam aqui e foi nesse dia que minha colega, que depois eu descobri que era da minha sala, minha colega me deu todas as dicas para eu começar na minha área, ela já trabalhava na área, então esse network agrega muito, ter contato com pessoas de outras nacionalidades também é muito interessante e me agregou demais. Então eu sou enfermeira, tenho 5 anos de experiência como enfermeira no Brasil, trabalhava na área hospitalar, quando eu cheguei aqui achei que ia demorar um pouco de tempo maior para conseguir entrar na minha área, hoje eu trabalho como Care Assistant, eu apliquei para minha vaga com um mês aqui, achei que não ia passar por conta do inglês, que ainda não estava muito bom, mas consegui passar em duas entrevistas, faz dois meses que eu estou trabalhando na área. O começo da adaptação foi um pouco difícil, até achar casa, até conhecer a cidade, é um processo desafiador, mas agora eu estou super feliz aqui na cidade, estou morando perto da escola, estou trabalhando perto de casa, então estou me sentindo mais ocorrida agora na cidade, as coisas estão fluindo bem melhor, então é desafiador, mas é super possível conseguir ter sucesso, conseguir um trabalho legal e trabalhar na área. Então a experiência de viver em um país diferente, de estar no outro campo é muito desafiadora, são novas informações todos os dias, mas Dublin me surpreendeu muito com a questão dos resultados que eu estou tendo na minha língua, no contato que eu estou tendo com pessoas diferentes, desenvolvimento do inglês e da minha área, do meu trabalho, também estou aprendendo muitas coisas novas, que é uma bagagem que eu estou conquistando, que ninguém vai te tirar de mim, então está sendo maravilhoso estar aqui. Legenda Adriana Zanotto